Galerinha, olha só, para a gente finalizar, é uma questão interessante, uma questão interessante essa aqui, clássica de vestibular essa. Então, tem um sujeito no elevador, não é um elevador normal, porque o elevador normal jamais teria acelerações de 2 metros por segundo ao quadrado se as pessoas passariam mal no elevador. Então, na verdade, a aceleração é para cima de 2 metros por segundo ao quadrado e o cara está sob uma balança, esse cara de 80 quilogramas. Mas, se esse elevador tivesse parado, ou subindo com velocidade constante, ou descendo com velocidade constante, a balança teria o valor verdadeiro, 80 quilogramas. Mas eu estou perguntando qual é o valor que a balança vai ler, já que o elevador não está em MR1, movimento retilíneo uniforme. Bom, como é que a gente resolve essa entrega? Primeiro, vamos imaginar o sujeito ali, está ali o sujeito. Que forças que atuam nesse sujeito? O peso, a Terra não parou de atraí-lo, só porque ele está no elevador, mas se ele está subindo aceleradamente, quer dizer que o chão faz uma força nele maior que o peso. Concorda comigo? É anormal. Essas são as únicas duas forças que atuam no sujeito. Pela segunda lei de Newton, eu sei que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Eu sei então qual é a força resultante do sujeito, eu sei a massa dele, sei a aceleração, eu sei que a força resultante dele tem que dar 160 newtons. Eu também posso calcular o peso do sujeito, que é M vezes G. O peso do sujeito é 80 vezes 10, o peso do sujeito são 800 newtons. Mas como é que eu calcularia a resultante, já que a maior é para cima e a menor é para baixo, como é que é a resultante dessas duas? P menos N ou N menos P? A maior menos A menor, N menos P. Quanto é que deu a resultante? 160. A normal eu quero descobrir. E quanto é que foi o peso? 800 menos 800, passa para lá, mais 800. Então a normal atuando no cara é 960 newtons. Veja como faz sentido. O cara paradinho seria 800 newtons a normal, para equilibrar o peso. Como a resultante é 160 newtons, eu tenho que acrescentar 160 newtons para cima. Por isso que a normal são os 800 por causa do peso, mais 160 para o cara poder subir aceleradamente. Mas cuidado, a balança lê em newtons? Não, a balança lê em quilogramas. Nós deveríamos pegar a equação do peso, o peso igual a M vezes G. O peso, o falso peso, que a balança está lendo é 960. A massa eu quero descobrir, e a gravidade é 10. Então se houvesse uma balança embaixo do cara, ela estaria registrando 96 quilogramas. Enquanto na verdade a massa dele é 80. Então esse erro é devido ao quê? Devido ao fato de o elevador estar acelerado. É isso. Então é uma questão bonita essa aí. Cuidado aí. Se fosse para baixo, pessoal, o peso seria maior que a normal, e a resultante seria P menos N. É a única mudança. Aí a massa ficaria menor no final das contas, se o elevador estivesse descendo aceleradamente. Beleza? Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Infelizmente eu tenho mais compromisso, senão daria uma estendidinha a mais aí. Não se esqueçam, todas as dúvidas que nós retiramos aqui hoje estavam na internet, e vocês podem usar essa ferramenta incrível a teu favor. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Estou torcendo por vocês. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.